e professor de iritologia. A partir de agora, na rádio oitenta e sete FM de Arasarguama, você vai ouvir o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha, nutricionista, iritologista e professor de iritologia. Programa Falando de Saúde, informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões de tratamentos naturais. Fique ligado. Programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Olá, boa noite, boa noite a todos. Primeiro dia que estou aqui na rádio oitenta e sete FM de Arasariguama, São Paulo e hoje tivemos alguns pequenos ajustes para fazer aqui e aí acabamos atrasando um pouquinho o programa. Mas você está aqui me aguardando, você está aí me esperando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. É um prazer muito grande para quem não me conhece ainda. Eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há 34 anos, professor de iridologia há 29 anos e também sou nutricionista. E hoje estamos começando um novo programa no rádio brasileiro, pela rádio oitenta e sete FM de Arasariguama. Você pode nos acompanhar pelo aplicativo Rádios Net, procurar lá rádio oitenta e sete FM de Arasariguama. Você também pode nos acompanhar pelo site da rádio www.87naweb.com, www.87naweb.com, mas é uma alegria muito grande. Eu vou disponibilizar para todos vocês o WhatsApp do programa, o WhatsApp do programa falando de saúde com o professor Edomar Cunha, o WhatsApp 15997004606, repito, 15997004606. É um prazer muito grande estar começando esta nova jornada, trazendo até o povo de Arasariguama, trazendo até os os ouvintes já tradicionais da rádio oitenta e sete FM, uma mensagem diferente, apresentando a vocês os conceitos da naturopatia e da iridologia. O que é naturopatia, professor Edomar? A naturopatia é a ciência que nos permite avaliar, tratar todas as enfermidades usando os recursos da natureza. considerado o pai da medicina, hipócrates, o médico, filósofo grego, que viveu quase 400 anos antes de Cristo, ele escreveu muitas orientações para os seus seguidores, para os seus alunos, é considerado o pai da medicina moderna. E de todos os ensinamentos hipocráticos, tem uma frase que se sobressai. Esta frase é muito badalada, é muito repetida por aqueles que já são simpatizantes das terapias naturais, das terapias integrativas. E a frase é a seguinte, que o teu alimento seja o teu remédio. E que o teu remédio seja o teu alimento. O que que ele quis nos ensinar com esta frase? Você deve se alimentar preventivamente para não adoecer? Olha só, alimentar-se para não adoecer. Você sabia que isso é possível? Você escolher os alimentos certos para a prevenção das doenças? Para a prevenção das enfermidades? Por exemplo, eu estava dando aula num curso curso de iridologia, desde o dia 7, terminamos ontem, na cidade de Sorocaba, curso de iridologia, nível 1, terminamos uma turma seleta ontem à noite. E eu estava falando para os alunos, e eles impressionados, professor Edomar, o senhor não usa óculos? Estou com 61 anos de idade. Nessa idade é comum a presbiopia. O que que é a presbiopia? Eu brinco que é o primeiro sinal de PVC. Você sabe o que que é PVC? PVC? PVC. Porcaria da velhice chegando. Diz que a partir dos 45, 48, 50 anos de idade, todo mundo entra na presbiopia. Aquela história de você ter que jogar o livro para mais longe, para enxergar. Diferente da miopia. A miopia você traz aqui bem pertinho dos olhos. A presbiopia tu leva para longe, não é mesmo? E aí os alunos estavam impressionados que eu não uso óculos. E aí eu estava dando uma receita para eles, baseado na ideia de Hipócrates, que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Da seguinte maneira, nós precisamos para uma dose, vamos dizer assim, preventiva, na visão, 5 mil unidades internacionais de vitamina A por dia. Precisamos, preventivamente, 5 mil unidades. Então agora eu tenho que comer alimentos que tenha esse teor de vitamina A para poder prevenir problemas visuais. Então, 100 gramas de cenoura crua, 100 gramas primeiro de abóbora, abóbora, moranga, abobrinha, as abóboras amarelas, a cabochá, 100 gramas de abóbora tem 2.800 UI, unidades internacionais de vitamina A na forma de beta-caroteno. Então, se eu comer 100 gramas, eu já passei da metade da quantidade de vitamina A só em 100 gramas. Mas eu não vou comer o dia todo só abóbora, eu vou comer outros vegetais que também tem vitamina A. Se eu comer 100 gramas de cenoura crua, cenoura, todo mundo sabe que cenoura é bom para os óleos, para a pele, né? 100 gramas de cenoura crua contém 14.500 unidades de vitamina A. Então, 50 gramas de cenoura já tem 7.250, passou da quantidade diária que eu preciso para a prevenção. Agora, talvez você não saiba, 100 gramas de salsinha crua, salsa cheiro verde, só que 100 gramas de salsa é bastante salsa, mas não é aquela quantidadezinha de salsa que tu salpica em algum prato, algum preparado, não. 100 gramas de salsa é bastante salsa. 100 gramas de salsa contém 70 mil unidades de vitamina A. Então, se eu comer 10 gramas de salsinha por dia, eu já estou comendo 7 mil unidades. Com isso, eu estou prevenindo que o teu alimento seja o teu remédio. Isso é prevenção. Mas se eu já estou com problema, professor, eu já estou com um problema de visão, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Ah, então, eu vou te ensinar um suco onde você vai passar na centrífuga, de preferência. Você conhece centrífuga de extrair suco? Foi um eletrodoméstico que não caiu muito na graça do povo anos atrás, porque dava muito trabalho para limpar, para higienizar aquilo. Mas hoje tem novas centrífugas no comércio aí que não é caro, é um eletrodoméstico que não é caro e não dá trabalho. Então, você vai passar numa centrífuga ou bater no liquidificador, cenoura crua, salsinha crua e abóbora crua. Se eu tiver com problema de visão, eu vou usar esse suco um copo duas, três vezes por dia, aí eu vou usar o alimento agora para corrigir o problema. Isso é um exemplo de naturopatia. Mas a naturopatia não se resume a apenas explorar o valor nutricional e medicinal dos alimentos. A naturopatia, ela também precisa te dizer o que que você está fazendo de errado na tua vida. Os teus hábitos errôneos, os maus hábitos alimentares. O mesmo Hipócrates que falou esta primeira frase, certa feita ele estava dando aula de medicina para os seus alunos. E aí, ele disse para os alunos, antes de curar alguém, olha só, antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto, se está disposta a deixar das coisas que o fizeram adoecer. Ah, aí é que está. Você precisa também aprender a deixar das coisas que estão te fazendo mal na tua saúde, que estão competindo com as vitaminas, com os minerais, com os nutrientes que você ingere, que estão roubando os nutrientes do teu corpo, da tua saúde. Professor Edomar, dá um exemplo, dá um exemplo de alguma coisa que esteja roubando minha saúde. Alguma coisa que esteja roubando, vamos dizer, meus nutrientes. Vou dar um exemplo nesta noite. O nosso programa tem a proposta aqui na rádio 87 FM, de Araçariguama, de ser um programa todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. Hoje nós atrasamos, porque tivemos problemas aqui com a configuração, né, da transmissão. Vamos procurar resolver isso para na próxima quinta a gente já começar exatamente às 19 horas, tá? Mas vocês vão aprender muitas coisas muitas coisas nesse programa que te fazem bem e muitas coisas que não te fazem bem. E eu sinto o dever de te dizer o que te faz mal, porque eu preciso seguir a orientação do nosso pai da medicina, Hipócrates. E ele dizia, então, antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a deixar das coisas que o fizeram adoecer. Uma das coisas que mais te faz adoecer na alimentação moderna. Açúcar. Açúcar. Açúcar branco. Escreva aí nos comentários. Você é daquelas pessoas que a gente pode chamar de formiga? Você é daquelas pessoas que gosta de doce? Comente aí nos comentários. Ou você já tem a consciência de que o açúcar é um dos inimigos brancos da nossa dieta e você já excluiu, ou você praticamente não usa açúcar na sua dieta? Deixa eu te perguntar. Quando eu falo comer açúcar, você vai dizer, eu não como açúcar. Mas é açúcar e açucarados. Me conta aí nos comentários. Você tem criança na sua casa? Você tem criança pequena? Estas crianças têm liberdade, têm livre acesso a balas, doces, chicletes, bolachinha recheada, sorvetes, refrigerantes. Eles têm acesso às guloseimas? O maior ladrão de vitaminas e minerais da nossa alimentação se chama açúcar branco. Ele rouba o quê, professor? Das crianças, por exemplo, ele rouba o cálcio. E roubando o cálcio da dieta das crianças, da alimentação, da nutrição das crianças, o que vai acontecer? Vai prejudicar o crescimento, o desenvolvimento dessa criança. Mas o cálcio não é só para os ossos. O cálcio é muito importante para o sistema nervoso. E ele rouba também as vitaminas do complexo B. E aí as crianças que têm liberdade, que têm livre acesso à guloseima, são aquelas crianças difíceis de controlar. Crianças agitadas, hiperativas, choronas, rabugentas, incomodas. E aí a mãe, inocente, para acalmar a criança, o que a mãe faz? Vai lá e dá uma balinha para a criança. Dá mais um docinho para a criança. Dá um chocolate para a criança. Tentando acalmar essa criança. A mesma coisa que o fumante faz. O fumante, quando está nervoso, acende um cigarro. E ele tem uma ilusão de que o cigarro acalma. Na hora parece que acalma. Anestesia ele. Mas o efeito rebote é pior. Fica mais nervoso ainda. E o açúcar também provoca uma doce ilusão. Você sabia disso? As meninas, as mulheres jovens, que têm hábito de consumir doces regularmente? Pode ter certeza. Além de ansiedade, de hiperatividade, de irritabilidade nervosa, sofrem geralmente de uma TPM terrível. Tensão pré-menstrual. Mas ficam pilhadas. T-T-M. Totalmente pirada e malucas. E você não suspeita que por trás disso está o açúcar. E o pior, que muitas meninas, mulheres, jovens, na idade reprodutora, nesses dias, é que elas sentem atração pelo doce. Que coisa terrível, hein? Agora, nas senhoras de mais idade, nas senhoras menopausadas, nos idosos, o açúcar rouba o cálcio dos ossos, levando primeiro a uma osteopenia e, combinado com outros fatores, a osteoporose. Se quebram facilmente, provocam depressão, provoca irritabilidade nos idosos também. O idoso fica mais impertinente pelo uso do açúcar. Olha só, só tomei nesta primeira noite um produto para dar um exemplo do que faz mal. Mas eu poderia falar de muitas outras coisas. E, de repente, você está me escutando. Quem está me escutando pela primeira vez? Eu gostaria de receber o feedback aqui. Quem está me escutando pela primeira vez? Tá? Eu vou pedir até para o operador de som, recebendo as mensagens aqui, na rádio, ele também pode encaminhar as mensagens aqui para o meu WhatsApp e eu vou acompanhar. Eu vou acompanhando. Tá? Agora, você pode falar comigo, você pode enviar a sua mensagem, você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp comercial do programa. Anote aí, por favor. Você que chegou depois, anote aí o WhatsApp comercial do programa falando de saúde com o professor Edomar Cunha. É o 15 9 9700 4606 Ok? Manda uma mensagem. E eu vou pedir para o operador se receber mensagens aqui no WhatsApp da rádio, nos comentários que ele tem acesso, que ele copie e cole no meu WhatsApp para eu ir acompanhando aqui também. Ok? Será um prazer. Isso! Olha! Ele colocou agora aqui, na tela, para quem está me assistindo, ele colocou na tela o WhatsApp comercial. 15 9 9700 4606 Terei o prazer de responder a sua pergunta, né? De você tirar alguma dúvida, eu estou aqui para te ajudar. Mas aí você que está me acompanhando pode dizer, ih, esse é mais um daqueles que vem falar do que não comer, do que comer, tá? colocar defeito na nossa dieta, colocar defeito na nossa alimentação. Eu conheço gente que come de tudo e não tem nada de problema de saúde e eu não sou uma pessoa extravagante, eu não como assim errado como ele está falando e eu vivo cheio de problemas. E aí, deixa eu lhe dizer, entra uma terceira frase de Hipócrates. Ele escreveu muita coisa, muita, muita coisa, tá? Mas eu selecionei três frases. A primeira, que o teu alimento seja o teu remédio, que teu remédio seja o teu alimento. você tem que comer com mais consciência, com mais, você precisa saber o que você está comendo. E você precisa ter força, força moral, para não usar aquilo que te faz mal. E aquilo que te faz bem, saber usar, usar com sobriedade, com moderação. Eu gosto muito de uma palavra que até está na Bíblia, essa palavra, temperança. A Bíblia apresenta, a temperança como um dos frutos do Espírito Santo. Olha que interessante. Domínio próprio, algumas versões falam, e outras falam temperança. O que é temperança? Temperança é a abstinência total daquilo que nos faz mal. Aquilo que está comprovado que faz mal, por exemplo, cigarro. Não tem pechincha com o cigarro. Bebida alcoólica. Não tem gaguejar, não. Isso é coisa que te faz muito mal. Mas tem muitas outras coisas que te fazem mal que você ainda não sabe. Hoje eu citei o açúcar. Então, temperança é o quê? Abstinência total das coisas erradas. e uso judicioso, uso moderado, uso correto das coisas saudáveis, das coisas boas. Então, duas frases. A primeira é o que comer. A primeira é o teu alimento seja o teu remédio, o teu remédio seja o teu alimento. A segunda é antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a deixar das coisas que o fizeram adoecer. Isso é forte, hein? Se você vir para uma consulta comigo, se você entrar no meu consultório, eu vou ter que te dizer o que te faz mal. Vou ter que te conscientizar o que faz mal. Se você quer se curar mesmo. Mas a terceira frase de Hipócrates, falando para os seus alunos também, ele disse assim, nunca deixem ninguém convencer-vos a tratar sequer uma dor de cabeça antes de entregar a sua alma para ser curada. você conseguiu entender a mensagem contida nessa terceira frase? Nunca deixem ninguém nunca deixem ninguém convencer-vos a tratar sequer uma dor de cabeça antes de entregar a sua alma para ser curada. O que ele queria dizer com isso? O que há por trás da sua dor de cabeça? O que há por trás do diabetes? Você já ouviu falar que diabetes, a doença do sangue doce, é falta de doçura na vida? Às vezes, muitas vezes, nem sempre o diabetes é problema alimentar. Muitas vezes é alimentação, mas outras vezes, o diabetes é porque você leva uma vida azeda. Porque você leva uma vida amargurada. falta de doçura na vida. Olha que interessante. E aí você, instintivamente, sai buscando alguma coisa que te adoce a vida. Alguma coisa que te dê prazer. Alguma coisa que te dê dopamina. Alguma coisa que ative os centros dopamínicos do cérebro. E aí você vai pro vai pro doce. O que há por trás da depressão? Depressão é uma doença. O que há por trás de uma artrite reumatoide que entorta tudo? Eu estou aqui pela primeira vez na rádio 87 FM de Arasariguama indicado por um grande amigo, meu paciente, por um casal, pastor Gilberto e a sua esposa Irmelinda. Eles são meus pacientes. Ele faz o programa. Se ele estiver me ouvindo nessa hora, um abração, pastor Gilberto, saudações à sua esposa, sabe? Olha aí que maravilha, né? e eu sempre falo com o pastor André, o pastor Gilberto, eu sempre falo com ele muito sobre saúde, alimentação, saúde dentro da linha cristã, dentro da Bíblia. E tem um provérbio de Salomão que diz assim, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido, o espírito sisudo, o espírito rígido, sabe aquela pessoa rígida, uma rigidez mental muito grande, sabe aquela pessoa muito cri-cri na vida, muito preocupado com coisinhas, sabe? Preocupado com limpeza, com higiene, sabe? A dona de casa, claro que temos que ter higiene, mas ela tem um rigor tão grande com a família, que os filhos entram na casa, o esposo entra na casa e ela está atrás cobrando limpeza, tira o calçado. Uma paciente me disse agora há pouco tempo que ela era desse tipo, que ela era tão rígida, tão crica, que ela exigia que todos deixassem o sapato lá fora, tem que entrar sem calçado. mas ela disse aí eles entram de meia com o pé quente, o pé úmido, suado, e ela disse e eles saem deixando marcas de pé pela casa e aquilo mexe comigo. Mas senhora, por favor, vai viver senhora. Será que tem alguém me ouvindo aqui nessa noite que é um pouquinho desse tipo de pessoas? Escreva aí, mande um WhatsApp para o 15, está aí na tela, 15 9 9700 4606. Você conhece, você conhece alguém que seja assim, cri-cri com horário, cri-cri com limpeza, cri-cri com organização, mexeram nas minhas coisas, ninguém mexeu nada aí, não, mas eu deixei as coisas assim, e está um pouquinho de lado, alguém passou ali, esbarrou nos livros, nas coisas dela, lá na escrivalia dela, e ela já está invocada que alguém mexeu nas coisas dela. E aí esse tipo de gente acaba adoecendo, mesmo comendo bonitinho, mesmo comendo direito. Então, o nosso trabalho aqui na naturopatia, o nosso trabalho na naturopatia vai ser durante muitos programas aqui pela 87FM de Araçariguama, te acordar, te despertar para o que te faz bem e o que te faz mal. Conte comigo, você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta sobre um alimento, sobre alguma doença, você tem alguma pergunta sobre alguma doença que você gostaria de ter uma informação, uma opinião, uma palavra diferente, aproveite, escreva aí para o WhatsApp que está na tela, porque agora eu quero te falar de outro assunto, a naturopatia ela usa a trofoterapia, que é a cura pela alimentação, mas ela usa a fitoterapia, que é o emprego das plantas medicinais, eu dei aula agora do dia 7 ao dia 17, ontem, das 8 da manhã às 6 e meia da tarde, e hoje de manhã eu disse para os alunos, não estou aí para vocês, agora domingo eu começo um outro curso, do dia 21 até o dia 29, das 8 da manhã às 6 e meia da tarde, e eu tenho, eu tinha hoje, quinta-feira, para descansar, amanhã, sexta-feira e sábado, e sabe aonde eu fui descansar hoje? Na roça, eu tenho um sítiozinho, eu fui para a roça, estou até meio vermelho, embora usei chapéu lá na roça, fui para a roça, e aí eu estava lá capinando, limpando a horta, plantando verduras, e aí eu vi alguns pés de uma plantinha medicinal chamada tanchagem ou trançagem, alguns conhecem com esse nome, você conhece essa plantinha tanchagem ou trançagem, conhece? Quem conhece essa plantinha? Ela dá uma folhinha assim, meio peludinha, e aí dá um pendãozinho no meio, cheio de sementinhas, e eu capinando vi alguns pés de tanchagem na minha horta, e ela já estava com o pendãozinho, mas estava com o pendãozinho verde, e aí o que eu fiz? Limpei ao redor e deixei aquele pé de tanchagem, de trançagem na minha horta, eu quero que ele dê semente, que ele espalhe semente pelo meu sítio, para eu ter muita trançagem, por quê? Porque segundo a fitoterapia, que é a ciência que usa as plantas medicinais, a fitoterapia, ela explora o valor medicinal das ervas, e a tanchagem, ela protege todas as mucosas, todo órgão que é oco no nosso corpo, o nariz, a narina, é oca, tem um espaço aqui, a boca, a garganta, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, a bexiga, o útero na mulher, todos esses órgãos ocos, que tem um lume, tem um espaço, eles são revestidos por uma mucosa, tá, eles são revestidos por uma mucosa, e aí eu vou usar o chá da tansagem para proteção da mucosa e para sanar a mucosa, se tiver machucadura, ferida na boca, faça um chá de tansagem bem forte e bochecho, várias vezes no dia com o chá de tansagem, se tiver gastrite, você vai tomar o chá da tansagem, se tiver colite, inflamação do intestino, você vai tomar o chá da tansagem para curar a mucosa do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, que maravilha, tá, olha só, acabei de receber uma mensagem aqui do senhor Ademir, o senhor Ademir está nos escrevendo lá do 48, do 048, deve ser a região de Florianópolis, seu Ademir, que maravilha, estar, contar com sua audiência, e ele pergunta, o que que eu devo tomar para aliviar a dor da coluna, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma planta para o senhor dentro da fitoterapia, o senhor vai anotar aí seu Ademir, eu vou até escrever para o senhor aqui no seu WhatsApp, para o senhor, porque é um nome meio difícil, meio complicado dessa planta, o senhor vai procurar amanhã nas casas de ervas, nas casas de chá, aí na sua região, Tayuyá, olha que nome, hein, nome indígena, né, Tayuyá, é um cipó, o senhor vai usar a raiz do Tayuyá, é um chá muito amargo, o senhor vai fazer o chá da raiz fervido, o senhor vai ter que ferver um pouquinho, ferve uns cinco minutinhos aí, um tanto de raiz, né, num litro de água, e o senhor vai tomar quatro a cinco xícaras de Tayuyá por dia, o Tayuyá vai lhe ajudar a tirar as dores, vai lhe ajudar a tirar as dores da coluna, agora tem um outro remedinho natural também, é da naturopatia, o senhor compra nas farmácias comum, chamado de cloreto de magnésio, ah, mas não pode ser o dimalato, o treonato, não, o senhor vai procurar cloreto de magnésio, é bem baratinho, aqui na minha cidade, custa oito, dez reais um sachê de trinta e três gramas, o senhor vai diluir essas trinta e três gramas num litro de água vasilha de vidro, uma garrafa de vidro, uma jarra de vidro, vai deixar na geladeira e o senhor vai tomar diariamente duas porções, cinquenta ml, um cálice, um copinho de cafezinho, cinquenta ml pela manhã, cinquenta ml à tarde, cinquenta ml de manhã, cinquenta ml à tarde, duas vezes no dia. Terminou um litro durante uma semana, dez dias, faça outro e faça outro. O senhor vai tomar um ano sem parar, o senhor vai ver o que vai acontecer, a sua coluna vai mudar completamente, completamente. Agora, claro, o ideal seria passar numa consulta, numa avaliação, para a gente ver o quadro por completo. Acabo de receber outra mensagem aqui, da Rosângela Gonçalves. Eu tenho problema para dormir. Se eu perceber que minha cama esteja desorganizada, ou com, eu fico com a sensação de que a cama está suja e não consigo dormir, tenho que trocar tudo para tentar dormir. E aí eu me lembro, sabe do que? Eu me lembro de uma música muito antiga, eu detestava essa música, detesto, não gosto, mas eu tirei uma lição dessa música, uma música daquele cantor Silvio Brito, uma música falada, meio louca, ao estilo de Raul Seixas. Ele começa a música no primeiro verso falando, aquela música falada, e ele até faz menção ao Raul Seixas no primeiro verso. E quando chega no refrão, ele fica repetindo assim, Rosângela, ele fica repetindo assim, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmã, é a cabeça, irmã, tem como tratar isso, sabia? Sabia que dá para tratar esse toque, isso é um toque, né? transtorno obsessivo compulsivo, essa coisa de limpeza, de desconfiança, de detalhe, tem como tratar isso, o que há por trás de outras queixas da sua saúde, pode ser algum problema emocional, e como é que a gente pode avaliar isso, eu disse na apresentação que eu trabalho com medicina natural, que eu trabalho com terapias naturais, naturopatia, e eu trabalho com iridologia, você sabe o que é iridologia? Você já ouviu falar em iridologia? Eu vou compartilhar aqui uma imagem de um powerpoint para lhe mostrar rapidamente o que é iridologia e vou lhe mostrar umas imagens, olha só, tá? Deixa eu clicar aqui, isso, o que é iridologia? Iridologia iridologia é uma ciência que nos permite avaliar a sua saúde através dos olhos, permite avaliar como o seu corpo está funcionando através dos sinais encontrados na iris, essas manchas manchas, olha essas manchas, esses pigmentos, né? Estas estrias, por falar nisso, eu não esperava, Rosângela, esta pergunta e justamente já estava programado aqui na minha aula, né? Na minha live, esta imagem, pessoas que têm, por exemplo, esse tipo de sinais, estas pintas no olho, são pessoas desse perfil muito rígidos, muito racionais, muito metódicos, muito sistemáticos, muito preocupado com limpeza, preocupado com higiene, preocupado com as coisas muito certinhas, com muita ordem, com organização e aí muitas vezes isso faz com que eles deixam de viver. Agora, deixa eu lhe perguntar, quando você chega no médico, não sei se você já foi alguma vez a médico, você já foi alguma vez no médico? Quando você chega no médico, qual é a primeira pergunta que o médico lhe faz? Me diz aí, qual é a primeira pergunta que o médico lhe faz quando você chega no médico? Geralmente o médico vai te perguntar, qual é o seu problema? Por que que você está aqui? Você sente o que? O médico precisa de informações, sintomas para te começar uma avaliação, te mandar para o laboratório, fazer exames. A iridologia, ela não substitui o diagnóstico médico, ela não é um diagnóstico, mas ela é um método de avaliação holística, integral, e ela avalia o teu estado físico, mental e emocional, através das marcas e sinais encontradas no olho. Mas a minha primeira exigência, por favor, não me conte nada. Se, por exemplo, eu estivesse avaliando a senhora Rosângela, eu pediria para ela, não me conte nada, deixe o olho falar primeiro. Aí eu vou chegar no olho dela, eu vou ver sinais de como está funcionando o seu corpo, a sua saúde física, mental, emocional, e quem sabe eu vou ver sinais dessa rigidez, dessa preocupação com higiene. Se eu estivesse avaliando, por exemplo, o seu Ademir lá do 048, eu ia mostrar para ele sinais na sua coluna vertebral. Aí ele ia contar, aqui ele acabou de escrever, eu tenho bico de papagaio na coluna. O senhor nem suspeita, seu Ademir, de onde é que veio esse bico de papagaio na sua coluna? Ou por excesso de cálcio, ou por falta de magnésio. pessoas que se criaram no meio do leite, leite, queijo, derivados de leite, e que consomem muitos produtos lácteos, com muito cálcio de origem animal, porque o leite da mãe é para um bebê de três a quatro quilos de peso. O leite da vaca é para um bebê da vaca, é para o bezerro da vaca, de trinta a quarenta quilos de peso. Agora, já parou para pensar, seu Ademir, que o ser humano é o único animal que quer mamar a vida inteira, depois de grande? e ainda noutra espécie, já se deu conta disso? Né? A vida toda. O senhor foi daquelas pessoas que já consumiu muito leite na vida? Hein? queijo pode estar por trás dos bicos de papagaio ou por falta de magnésio, porque o magnésio é que distribui o cálcio alimentar de uma maneira uniforme no corpo. Então, precisaria passar numa avaliação para a gente entender. Tá? Olha só, e diz a Rosângela, qual o tratamento? Mas aí eu precisaria avaliar outros sinais, não apenas, porque, Rosângela, você já viu uma imagem, por exemplo, na internet, na televisão, você já viu uma imagem de um iceberg? Você sabe o que é um iceberg? Se escreve iceberg. Um iceberg é uma montanha, uma pedra muito grande de gelo no mar. Foi aquilo que o Titanic enfrentou. Quando você olha o desenho, a imagem de um iceberg, o que que você vê? Uma pontinha, uma ponta acima da água. Muito pior do que aquela ponta que está em cima da água, é o que está debaixo da água submerso. Então, o seu sintoma pode ser só a pontinha do iceberg. Muito mais pode estar mergulhado. Então, eu precisaria lhe avaliar. Mas, antes de eu lhe falar como você fazer uma avaliação dessa, deixa eu lhe mostrar aqui, deixa eu lhe mostrar aqui, né, eu vou passar rapidinho aqui, através da íris, por exemplo, ó, eu vejo o estado nutricional da pessoa. Se a pessoa está absorvendo os alimentos corretamente ou ela está tendo problemas de absorção. Por exemplo, esta faixa escura aqui, ao redor da bolinha preta, ao redor da pupila, nesse olho claro, ela me diz que essa pessoa pode até estar comendo bons alimentos, mas ela não está absorvendo os alimentos. A pessoa que tem, por exemplo, essa zona central aqui, muito escura, muito, muito escura, ela sofre de má digestão, a digestão incompleta, ela sofre de empachamentos, de gases, de fermentações, de enxaquecas oriundo da digestão. mas eu estou falando dessa escuridão central. E você está vendo, por exemplo, que esse olho tem umas estrias, uns anéis que circundam completamente a íris? Vocês conseguem ver isso? pessoas, por exemplo, pessoas, por exemplo, que têm essas estrias, que têm esses anéis concêntricos, esses sucos de contração, é um nome oftalmológico, tá? pessoas que têm esses anéis, vivem numa ansiedade que você não imagina. Eu não estou falando daquela ansiedade barulhenta, espalhafatosa, que fala muito, não. Pessoas que têm uma ansiedade mental. tu olha para essa pessoa, uma pessoa quieta, parece que ela é tranquila, fala pouco, mas essas estrias, esses anéis, me dizem que esta pessoa tem uma constante conversa mental repetitiva. Uma tagarelice mental. tem alguém aqui que está nos ouvindo que é assim, está quieto, está trabalhando, está sozinho lá, concentrado numa atividade, só que a cabeça não para. Sabe, aquele médico psiquiatra, doutor Augusto Cury, chama de síndrome do pensamento acelerado. Aquela pessoa que pensa, 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 só que nesse caso aí, da pessoa que está com a parte central escura, mostra que ela segura tudo, engole tudo. Aí, o estômago fica bloqueado, a digestão complicada, formação de gases, de empachamento, o intestino preso, ressecado. você sabe quantas vezes por dia deve-se fazer cocô? Você sabe, você sabe quantas vezes por dia deve-se fazer cocô? você quantas vezes você come, come uma refeição mais substancial, toma café da manhã, almoço, jantar, três vezes por dia, ao pé da letra, você deverá fazer cocô três vezes por dia, sabia disso? e esta pessoa aí da foto, ela não consegue, está tudo preso, tudo retido, pelo mínimo duas vezes por dia, sabia? Ah, mas eu vou uma vez por dia, uma vez por dia é como você abrir uma torneira e você coloca um balde para encher, encher o balde, deixa a torneira aberta, o que vai acontecer? Vai transbordar, mas vai continuar cheio, uma vez por dia só está derramando, só está transbordando o excesso, mas ainda é melhor do que aquele que não vai nada, o certo é evacuar três vezes por dia, e quem não vai todos os dias ao banheiro, ah, nós vamos falar muito isso nos nossos próximos programas, a constipação intestinal está como pano de fundo da maioria das enfermidades, está como pano de fundo da maioria das doenças, tá, você sofre de constipação intestinal, olha esse outro quadro aqui, tudo escuro, o lixo está parado, e o lixo não pode ficar parado, o lixo tem que botar para fora, tá, agora, olha a vantagem da iridologia, esta jovem mulher veio de 450 quilômetros de distância para me procurar no desespero, a primeira exigência, não me conte nada, cheguei no olho dela, e eu vi aqui, olha só, deixa eu até colocar aqui, deixa eu colocar aqui, é, a lupa, olha essa imagem, quantas estrias essa moça, essa jovem mulher tinha, quantos anéis de ansiedade, porém, tudo somatizado aqui para dentro, bloqueando o seu sistema digestório, aí eu cheguei no olho dela, vi, e comecei a comentar, e disse, olha só, como ele projeta essa escuridão para a sua cabeça, e é uma das grandes causas de dores de cabeça em chaqueca, era o motivo que ela estava vindo consultar comigo, ela não me falou nada antes, eu vi a ansiedade, vi o bloqueio emocional, vi a projeção para a área da cabeça, comentei da dor de cabeça, e era o motivo que ela estava indo, mas aí eu prossegui a avaliação, e aí eu vi aqui um sinal desse círculo, esse círculo ele vem, todos nós temos, temos que ter, quando chega aqui na parte superior, esse círculo baixou em direção à pupila, houve uma depressão nesse círculo, e aí eu comentei com ela que essa depressão nesse círculo era um problema estrutural anatômico do intestino que levava a um quadro de depressão, ela olhou para a mãe e ela tomava remédios para depressão, também era outro motivo, mas o primeiro e mais urgente motivo era enxaqueca, e o segundo motivo da consulta era depressão, e ela não me falou nada, eu vi isso pelo olho, que interessante, agora deixa eu te mostrar um outro quadro aqui, já esta pessoa, quando chega para uma avaliação comigo, eu vejo que ela tem uma hiper acidez estomacal, pouca acidez estomacal, aliás, excesso de acidez estomacal, e o excesso de acidez estomacal, excesso de acidez estomacal, leva a que sintomas? Gastrite, úlcera do estômago, e às vezes azia, olha o que eu vou te falar, o excesso de acidez pode te levar a azia, porém, muitas pessoas têm azia, mesmo sem ter muita acidez no estômago, esta aqui não tem muita acidez no estômago, mas ela tem azia, por quê? Aqui na seta está mostrando que ela tem um problema na válvula de entrada no estômago, a chamada boca do estômago, o povo fala boca do estômago, né? A válvula cárdia, a entrada do estômago, ou a entrada é flácida, sabe? Pressão de gases faz abrir, ou tem uma hérnia na boca do estômago chamada hérnia de hiato. Olha aqui, vou mostrar um outro exemplo, esta senhora, uma senhora já idosa, gordinha, aqui é um sinal de cirurgia no olho, ela operou o olho, tá? Agora, esse outro sinal aqui não é cirúrgico, é sinal do olho, essa escuridão que ela tem no centro, ao redor da pupila, ela tem falta de ácido no estômago, chamado de hipocloridria, deficiência de ácido clorídrico. O excesso de acidez no estômago, o excesso de acidez no estômago é problema. Mas muito mais sério do que o excesso de acidez no estômago é a falta de acidez no estômago, a diminuição da acidez do estômago. E esta senhora, uma senhora já madura, ela tem falta de acidez, porém, este sinal aqui, deixa eu voltar a imagem, este sinal aqui, mostra que ela tem um problema gravíssimo de refluxo. E algumas pessoas, o médico manda dormir com a cabeceira mais elevada, um travesseiro mais alto, esta não, ela tinha que dormir sentada, porque o refluxo era muito grande, até porque obesa, né, sendo obesa, o que que acontece? A pressão é muito grande, e aí volta o alimento. Agora, imagina, você tem que fazer, para descobrir isso na medicina convencional, você tem que fazer um exame chamado endoscopia. Quem dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando nessa noite, quem dos nossos ouvintes já fez esta endoscopia? É muito chato, né, é muito chato fazer a endoscopia, aquele exame invasivo. Eu chego com uma lupa ou com um instrumento adaptado para fotografar essas fotos, aí é tirada com esse equipamento aqui, tá? Eu chego com esse equipamento, eu tiro a foto em 15 segundos, eu vejo esse sinal no seu olho e já lhe mostro qual que é o seu problema digestivo. É excesso de acidez ou é falta de acidez ou é um problema na válvula de entrada que ocasiona o refluxo gastroesofágico, uma hérnia de hiato. Olha que maravilha, um tipo de exame desse e esse exame, a vantagem dele, que ele também é um exame que nos ajuda a chegar antes. Olha só essa imagem, sutil o sinal, sutil, aqui tem um sinal de refluxo e aqui tem esses sulcos radiais muito forte que mostra subindo as toxinas para a área da cabeça, provocando falta de energia, falta de vitalidade, sabe aquela pessoa que vive cansada, vive se escorando, não tem energia para se manter de pé, aliás, não é uma pessoa idosa, é uma pessoa de cinquenta e pouquinhos anos e ela tem esse halo branco na área superior em ambas as íris, está vendo aqui, esse halo branco, esse anel branco, pessoas que tem esse halo branco, o nome desse halo branco é arco, é um arco, não é um anel, arco senil, o que que é senil? O que que significa a palavra senil ou senilidade? envelhecimento, arco de envelhecimento, mas ela só tem cinquenta e poucos anos, é até razoável você ver isso no olho de uma pessoa acima dos setenta, setenta e cinco, oitenta anos, mas cinquenta e cinco anos com um anel desse, significa o que envelhecimento precoce, envelhecimento antes do tempo, e aí afeta a memória, afeta a energia, a vitalidade, tontura, zumbido nos ouvidos, depressão, perda de audição e até, até, até o senhor Alzheimer, já ouviu falar no senhor Alzheimer, a doença de Alzheimer, quando eu era menino, a doença de Alzheimer, a gente chamava de caduquice, coisa terrível, imagina, imagina, uma mãe chegar ao ponto de esquecer dos filhos, de, de não reconhecer os filhos, não conhecer aquele que ficou nove meses no seu ventre, que a relação é tão linda, tão íntima, entre uma mãe e um filho, que ela não, né, não tem como esquecer, mas quando está doente chega ao ponto de não conhecer, e quando eu vejo esse sinal em pessoas jovens, eu invisto num tratamento preventivo do Alzheimer, eu invisto numa alimentação preventiva, o que seria uma alimentação preventiva? O cérebro, o cérebro, se nós abriermos essa caixinha aqui, mais de 60% do nosso cérebro é gordura, você sabia? Mais de 60% do nosso cérebro é gordura, e de toda a gordura que nós temos no cérebro, existe uma gordura muito especial, um ácido graxo chamado ácido graxo essencial, essencial significa não pode fazer, não pode estar fora da tua dieta, que o nome é um nome muito complicado, D-H-A, é a abreviação, D-H-A, que quer dizer ácido docosa hexanoico, não interessa o nome para você, ácido docosa hexanoico, é o alimento do cérebro, onde tem isso professor? Ah, a senhora tem que aprender a comer regularmente na sua alimentação, toda semana, todos os dias tem que comer alguma fonte de boa gordura, castanha do Pará, nozes, amêndoas, amendoim cru, estão dizendo que não é para comer, mas o torrado é pior, amendoim cru, tá, abacate sem açúcar, abacate com salada, e a grande fonte de D-H-A para a proteção do cérebro, infelizmente, o Brasil é movido a modismos, né, tem aquela coisa da moda, todo mundo come, passou a onda, vão deixando de lado, você lembra do modismo da semente de linhaça, para mim nunca foi moda, para mim nunca passou essa moda, então, eu continuo usando e recomendando, sementes de linhaça para a proteção do cérebro, veja só, o olho me revela tudo isso, de uma forma muito simples, muito fácil de ver, agora aqui não é um arco lá na cabeça, não é um arco branco lá na cabeça, não, é um arco ao redor de toda a íris, é um arco branco ao redor de toda a íris, isso aqui me mostra que essa pessoa tem excesso de cálcio acumulado no corpo, porém, esse cálcio não entra nos ossos, esse cálcio está circulante, e, alô, seu ademir, lá de Santa Catarina, esse cálcio é um dos causadores, esse sinal branco aí, ao redor da íris, é um dos causadores do bico de papagaio, na coluna dos osteófitos, esse sinal, também, ele provoca calcificação no joelho, artrose no joelho, gasta a cartilagem do joelho, fica osso com osso, gasta a cartilagem do quadril, e aí, fica com dificuldade de locomoção, só que esse cálcio, ele vai se depositando também em outros tecidos, ele costuma nos idosos se depositar no ouvido e provocar zumbido nos ouvidos, é uma das causas do zumbido no ouvido, esse cálcio, ele costuma provocar perda de audição, às vezes a senhora foi no médico fazer exame e o médico lhe falou que a senhora tem nódulo na tireoide, às vezes esse nódulo da tireoide é cálcio desequilibrado, foi encontrado no seu exame nódulos nas mamas, calcificação na mama, sabia? Calcificação na mama, no homem, calcificação na próstata, até aí incomoda, até aí dói, mas não mata, até aí dói, incomoda, mas não mata, o pior, o pior é esse cálcio vim se depositar, no coração, esse cálcio se depositar nas artérias do coração, nas coronárias, e tu está aí brincando, conversando, dando risada e de repente, de repente, o que que acontece? jogador de futebol, jogador de futebol, no treino, no jogo, morre subitamente, às vezes, é o cálcio provocado pela alimentação errada, que endurece as coronárias, e para muitas pessoas, o primeiro sintoma de uma doença cardíaca, já é a morte súbita. Eu queria te trazer esta primeira reflexão, nesse primeiro programa aqui pela 87FM de Arasarigoma. Você está gostando das informações? Olha só, acabei recebendo algumas mensagens aqui, né? Olha só, aqui eu recebo uma mensagem da senhora Vilma, do Rio de Janeiro, professor Edomar, a miopatia por corpos de inclusão, o senhor sabe se tem alguma coisa a ser feita para melhorar? Tem um provérbio médico francês, o provérbio médico francês é assim, na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca, tu não pode negar e tu não pode garantir, tu não pode garantir e não pode negar. Eu mudei esse provérbio para mim e eu digo assim, na medicina e no amor, nunca diga não, não tem jeito. Então, Vilma, claro que tem jeito, sim. Agora, quando finalizar o programa, vai uma vinheta rodar os nossos contatos e vai dar o contato da clínica. eu resido em Sorocaba, São Paulo, o meu consultório em Sorocaba, por enquanto, é na rua Piauí, número 50 e lá tem um outro telefone. Esse telefone que vocês estão vendo na tela é o WhatsApp do programa. Ok? Agora, lá na clínica, o WhatsApp da clínica é 015 981 90 91 99. Repito, 015 981 90 91 99. É a clínica do doutor Edomar Cunha. Quando for terminar o programa, a vinheta vai mencionar esse telefone. Se você não conseguiu anotar, fique com a caneta, um papel na mão para anotar. Ok? Você pode marcar uma consulta mesmo online. A secretária vai mandar para você uma orientação como você fazer uma consulta online. é muito fácil. Eu atendo gente dos Estados Unidos, atendo gente da Europa, direto, pessoas da língua portuguesa, eu atendo direto online. Pessoas do Nordeste, atendo muita gente do Nordeste nesse sistema de consulta de avaliação online. E aqueles aqui da região, eu ficaria muito feliz, por exemplo, de receber alguém aqui de Araçariguama nos visitando em Sorocaba. Marcaram uma consulta, mas por favor, não me conte nada agora, não adiante nada, não diga nada antes, deixa o olho falar primeiro. Por exemplo, aquela pessoa que tinha escrito antes, a Rosângela, ela é de Avaré, ela escreveu, olá, boa noite, me chamo Rosângela, estou assistindo o seu programa, tenho interesse nesse tratamento, poderia me passar o seu endereço, por gentileza, me falar um pouco mais, tenho miferologia crônica, já passei em vários médicos, queria tentar um tratamento alternativo, um outro tratamento, seria possível? Claro, tá? Então, vou até deixar para ela direto aqui, o contato do consultório, amanhã ela pode mandar uma mensagem, e a secretária vai conversar com você e vai passar a orientação como isto é possível, como fazer esta consulta, esta avaliação, tá? A Sandra Mendes, que me conheceu há cerca de o quê? Dois meses atrás, né? Dois meses, um mês e pouco, eu estava fazendo parte de uma missão humanitária, lá em Aracaju, perto de Aracaju, Sergipe, e aí ela pediu para eu falar um pouco sobre o olho do filho dela, eu não tenho aqui comigo, Sandra, a foto do olho do seu menino, não tenho, né? Mas interessante, interessante, quando a Sandra levou o menino dela lá em, como é que é o nome da cidadezinha lá, deixa eu lembrar, perto de Aracaju, né? Como é que é o nome do lugarzinho? Já digo aqui, eu tenho o grupo lá, voluntários, ah, Salgado, o nome da cidadezinha, Salgado, eu conheci a Sandra lá em Salgado, ela levou o filho. e quando, o menino muito inteligente, quando eu fotografei o olho dela, o olho dele, eu disse que era um menino que tinha talento para artes, inclusive para música, e aí ela começou a sorrir e disse, ele já toca instrumento, teclado, e aí depois eu vi lá no evento, ele fazer uma demonstração, tocando muito bem, tocando música evangélica, menino, menino muito inteligente, Salgado, ela está me acompanhando, agora ela pergunta, o que fazer para melhorar esse depósito de cálcio, para que não ocasione morte súbita? deixar o leite para o bezerro, o leite, o queijo, as pizzas com queijo, né? Ah, mas eu já tenho esse cálcio agora acumulado, então o que que vai fazer? O que que vai fazer? Tá? fazer um pacto de amor com o cloreto de magnésio, bem baratinho, dizer que você nunca vai enjoar, porque tem um gostinho ruim, colocar cloreto de magnésio, 33 gramas, num litro de água, 50 ml duas vezes por dia, por um período aí de um ano, dois anos direto, para tirar, e numa orientação individualizada, talvez eu prescrevesse também vitamina K2. Eu entendi, eu entendi, Rosângela, eu li como você escreveu, mas eu entendi que era fibromialgia, tá? Eu entendi que fosse isso mesmo, tá bom? Olha só, esse sinal, Sandra, pode ter sido do passado, e enquanto não fizer um trabalho para eliminar, ele nunca vai desaparecer por conta, ok? Quando eu estive no Nordeste, eu achei muitas vantagens na alimentação do Nordeste em relação à alimentação do Sul, mas eu senti um pecado muito grande na alimentação dos nordestinos, eles comem muito pouca salada crua, verde, e aí a carência de magnésio é muito grande, por quê? Porque, assim como o ferro é o elemento central da molécula da hemoglobina do sangue, o ferro é o elemento central da molécula da hemoglobina. O magnésio é o elemento central da molécula da clorofila, o sangue vegetal e o povo do Nordeste tem essa carência de magnésio, por quê? Porque eles comem muito pouca salada crua, muito pouca salada verde, ok? Gostaram? Gostaram do primeiro programa? Nos atrapalhamos para iniciar por causa aí da configuração, mas já aprendemos para os próximos programas, foi uma satisfação muito grande poder entrar na sua vida, na sua casa, no seu comércio, no seu carro, você que me acompanha pela 87FM aqui de Araçariguama, você que nos acompanha pelo site da rádio, pelo canal do YouTube, você que está nos acompanhando de uma ou outra forma, por qualquer mídia que você esteja nos acompanhando, nós vamos nos programar para poder organizar isso melhor nas próximas vezes, para poder transmitir ainda por outros canais, nos escreva, escreva sua mensagem nos comentários, escreva uma mensagem para o WhatsApp do programa que está aí na tela, deixe suas perguntas, porque na próxima quinta-feira, eu vou estar um pouco cansado, vou estar dando aula o dia inteiro, na próxima quinta-feira, se Papai do Céu nos permitir, eu estarei aqui novamente para mais um programa trazendo muita informação, muita novidade, hoje a gente fez uma miscelânea para te apresentar um pouquinho do que é possível fazer através da iridologia e da naturopatia, aí nos próximos programas nós vamos ter um assunto mais definido e você vai aprender muito conosco, ok? Foi um prazer estar com você nessa primeira noite, espero que esse programa marque sua vida e nos procure, aí está o whatsapp do programa, agora você vai ouvir na vinheta final, o whatsapp da clínica de Sorocaba, 15 9 8190 9199 você quer me encontrar nas redes sociais? Procure o canal do prof Edomar Cunha no youtube professor Edomar Cunha procure procure o meu canal no instagram arroba prof Edomar Cunha a minha página no facebook em todas as mídias sociais você vai me encontrar como prof Edomar Cunha se você me adicionar no instagram se você me seguir no instagram e escrever que esteve me acompanhando nessa noite será um prazer muito grande te conhecer e te receber como meu seguidor ok? um abraço a todos uma boa noite a todos e até o nosso próximo programa na próxima quinta-feira você acabou de ouvir o programa falando de saúde com o professor Edomar Cunha mais informações inscreva-se nos canais do professor Edomar Cunha no youtube siga o instagram arroba prof Edomar Cunha ou ligue para 15 33 26 17 47 e também pelo whatsapp da clínica 15 9 81 90 91 99 está no ar a voz do Brasil as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje no dia de hoje quinta-feira quinta-feira diz e aí